Chegou o barril na vinha, joga isso pra cima papá Joga pra Gil, joga pra Gil Boro na roça ter o som é bom Boro na roça ter o som é bom Eu vou ligar meu amplificador Eu vou ligar meu amplificador Vou fixar o som pra ver se fica bom Vou ligar o som, vou ligar Que pancada é essa papai, joga pra cima, sai do chão Vou ligar o som, vou ligar o som, vou ligar o som Barril, Rocinha, tudo fica bom Vou ligar o som, vou ligar o som, vou ligar o som Barril, Rocinha, tudo fica bom Vou ligar o som, vou ligar o som, vou ligar o som Barril Rocinha, tudo fica bom Chega pra cá meu parceiro Eric Dias Da banda Rocinha, estourado com papai Moro na roça, ter o som é bom Moro na roça, ter o som é bom Eu vou ligar o meu amplificador Eu vou ligar o meu amplificador Vou mixar o som pra ver se fica bom Vou ligar o som, vou ligar o som, vou ligar o som Barril e Rocinha, tudo fica bom Vou ligar o som, vou ligar o som, vou ligar o som Barril e Rocinha, tudo fica bom Vou ligar o som, vou ligar o som, vou ligar Quebra! Vou ligar o som, vou ligar o som, vou ligar o som Barrilho e Rocinha, tudo fica boa Barrilho e luxo, aquele abraço, bando ao Rocinha Ao vivo e tararó Vai esperar o verão, brother